A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus Depois de alguns minutos Quando se sabe Onde cai o mísel Ali todo mundo volta para o estudo Aí saímos Saímos do refúgio E continuamos estudando Parece bom Algo habitual e normal Mas não é normal Nem habitual Mas acontece Acontece em Israel Depois disso ali Os estudantes americanos Rabinato Acho que sumiram por uma semana Não apareceu mais E os estudantes latino-americanos Estávamos junto com os israelenses E continuamos estudando Em forma regular Estou trazendo isto aqui São algumas histórias Que tem a ver com histórias de vida Que tem a ver com histórias de Torá Que tem a ver com histórias marcantes E que às vezes a gente não tem O tempo suficiente de contar Sempre quando nós iniciamos Este encontro teu Que chamamos de Shabbat Neshama Começamos Começamos rezando E começamos elevando-nos espiritualmente E até também uma forma Se as pessoas irem entrando Na nossa página Então vamos começar Elohai, Elohai Neheshamam Senatata bi Tehorahim Elohai, Elohai Neheshamam Senatata bi Tehorahim Meu Deus Deus, alma que em mim depositaste pura Tu a criaste, tu a formaste Tu a insuflaste em mim E tu aguardas no meu corpo Todo o tempo que esta alma estiver em mim Hei de render graças diante de ti O eterno Deus dos meus ancestrais Soberano de todas as obras Senhor de todas as almas Bendito seja o eterno En cujas mãos está cada alma viva E o suspiro de toda a humanidade Barujas da Adonai Lo inumele Haulama Shardichano E mitzoltá Betzibano La sobe de Ibrei Torateja Bendito seja todo Deus Rei do Universo Que nos prescreveste Ocuparnos as palavras Da tua Torá Temos gente conosco de Maringá No Paraná Bem-vindos E temos a nossa turminha aqui de Porto Alegre E também Quem não se animar a entrar na página do Zoom Temos muita gente também que nos acompanha pelo Facebook E também estão convidados a participar E também estão convidados a perguntar Hoje, como eu disse, se estão chegando agora Estamos com o estudante Rabinato Moret Teohot Ele em Jerusalém Nós aqui em Porto Alegre E temos hoje, Teo O privilégio De começarmos um novo livro Hoje estamos começando O livro de Devarim O quinto livro da Torá O que nos dá uma dimensão também Particularmente me dá uma dimensão do tempo Quando eu estou chegando no último livro da Torá Me dá uma dimensão do tempo Quer dizer que O calendário judaico está chegando no seu final Porque sempre quando viramos a leitura da Torá Ou viramos ou reiniciamos É porque estamos já em Tishrei E isso quer dizer Que o ano está chegando no final E por outro lado A possibilidade de começarmos um novo livro Que em português é chamado de Deuteronomio Que vem da tradução do grego Da Septuaginta Da tradução dos anos 70 É chamada de Deuteronomium Que significa literalmente Segunda lei Segunda lei porque Para muitos é uma repetição Dos livros prévios Especialmente o Shemot Porque aqui No livro de Varim Iremos encontrar a segunda versão Dos 10 mandamentos Mas Encontramos E eu gosto muito deste livro Não fica muito bem dizer Que um rabino tem um livro favorito Não Mas Tem livros com os quais Tu se identifica mais E acho que Shemot e de Varim São dois pilares Muito importantes Deste rabino E A grande vantagem Que eu vejo Que eu enxergo É a seguinte Por um lado Nós temos uma repetição da lei Mas nós temos Um Moshe Um líder muito mais maduro Porque está chegando No final de seus dias Então É a repetição da lei É o Moshe A partir de Deus Que repete a lei Mas é um Um professor Um mestre Muito mais rodado E quando o professor O mestre É muito mais rodado Quando o rabino O Moshe É muito mais rodado Acho que os ensinamentos Fluem De uma forma diferente E chegam De uma forma diferente Feita esta introdução Teo Gostaria de passar a palavra E a gente vai dialogar Tá? Se existe algo bom Para estudar Torá E dialogar Concordar Discordar Acrescentar Então Sintam-se todos A vontade Com a palavra Tua Meu caro Teo Obrigado Por ter aceito O nosso convite Antes de mais nada Eu agradeço O convite É sempre um prazer Estar com o Rabino Gershon E hoje Com mais gente Na sala E mais gente Ainda assistindo No Facebook Isso que O Rabino Fala Sobre Moshe Mais experiente E Que realmente O seu ensinamento Flui mais E tal Isso é percebido Também em outras coisas Que chamam muito A atenção No livro De Dvarim Nós também Temos os dois Livros preferidos Em comum Eu conheci Muita gente Que falava Não Bereshit É muito melhor É cheio de história E tal E eu Particularmente Me marca muito Justamente O livro de Shemoto O livro de Dvarim Mas o que mais Me chama a atenção Em Dvarim É justamente Que praticamente Não aparece Disse Deus A Moisés Para repetir E disse Deus A Moshe Para que dissesse A Israel Não existe isso Nesse livro Apenas quatro vezes Parece quatro Psukim No livro inteiro Em que Deus Fala para Moshe Falar alguma coisa Ou melhor Que Deus Fala diretamente Com Moshe Nesse livro E É um Papo Particular Deus Fala com Moshe Basicamente São quatro vezes Que Deus Se refere A A iminente Chegada Da morte De Moshe Em todo o resto Do livro É Moshe Falando Deus Vira Coadjuvante Deus Se retira E deixa Aquele Ex-aluno Digamos assim De Quarenta anos De andanças Pelo deserto Tomar a palavra E agora é ele Que fala Por ele mesmo E não Só Repete Palavras De Deus E Então tem pitadas No texto Apesar de ser Uma repetição Da Torá Ela tem pitadas De coisas Diferentes A própria versão Dos dez mandamentos É um pouco Diferente Aqui e ali Tem uma visão Diferente De algo E E dá pra ver Também Certas preocupações De Moshe Aqui A gente vê Por exemplo Sei lá No próprio Capítulo um No No verso Dezessete Que Moshe Diz Al-Takiru Panim Não Não façam Distinção Entre as Pessoas No No juízo No momento Do julgamento Que é um tema Que vai ser retomado Lá na frente Na Parashah De Shoftim Então Você percebe Que existe aqui Um Moshe Que tem uma Preocupação Com a justiça É uma preocupação De que As coisas Não saiam Da linha E que haja justiça Para todos De qual forma É um pouquinho Aquele pai Que está próximo A se despedir E reúne um pouquinho Assim Os seus filhos Para lembrar Uma conduta ética Olha De aqui pela frente Vocês terão que Caminhar sozinhos Então Eu quero Lembrar para vocês Esses valores Que terão que levar Para sempre Nas suas vidas É um pouco isso ali Sente Sente que Essa despedida Aquele pai Que reúne os filhos É muito mais paternalista Do que líder Existe Na minha opinião No Sefer Dvarim Tem dois paralelos Com o Sefer Bereshit Paralelos fantásticos O primeiro É exatamente Com os últimos capítulos Quando Jacob Junta todos os filhos Para abençoar os filhos E de fato Por meio Por meio das palavras E disse Deus Haja luz Diz-se Deus São dez ditos De Deus Para a criação Do universo E de repente Para todo o espaço Dizemos assim A palavra O Senhor é BAMITVAR No deserto Mas a raiz De BAMITVAR É DALETBETREIS Que quer dizer Palavra E DEBARIM Significa palavra E novamente Encontramos a raiz Palavra Eu faço um paralelismo Entre estes dois livros Para mostrar também O XORESH A raiz Destas duas palavras Estes dois livros Que é a mesma raiz Para perceber a importância Da palavra Dentro de Israel O deserto Que é o local Do nada Que é preenchido Com palavras E por isso Que o povo Consegue avançar E agora Novamente Uma vez Que parece Como que estamos Saindo do deserto Uma vez Que saímos De BAMITVAR O que toma conta São as palavras Para podermos Entrar Na terra de Israel Necessitamos Das palavras As palavras Que transmitem Valores As palavras Que transmitem Tradição As palavras Que transmitem Cultura As palavras Que transmitem As festividades As palavras Que transmitem As leis E as palavras Que constroem Todo o sistema Assim também Como as palavras Destroem Porque muitas Das revoltas Começaram com palavras Então Tomam conta As palavras Livros de Devarim É muito importante O lugar Da palavra E acho que Os discursos Aqui nós temos Um livro Que poderia ser Também Classificado A partir Dos discursos De Moshe Como tu Bem colocou Não é Deus Que fala É Moshe Que fala E aqui Estão claramente Divididos Se tu analizas Nós poderíamos Encontrar Discursos Claves De Moshe Para repassar As palavras E isso E isso também Tem um paralelo Com o Shemoto Quando Moshe Encontra Se encontra Com a divindade A primeira vez Na revelação No Sinai Uma primeira Revelação Pessoal Quando ele encontra O arbusto Que se queima E não se consome A dúvida De Moshe É justamente Como é que eu Vou chegar Para essas pessoas E falar Eu tenho a boca pesada Que alguns comentaristas Dizem que ele era gago Outros dizem que ele Não conseguia Se expressar bem E como que esse Moshe Que nem consegue Falar direito Chega no último livro Da Torá E é só ele que fala São trinta e tantos Quase quarenta capítulos E só ele fala É que mostra Todo esse crescimento E esse Esse aprendizado Pelo qual ele passou E essa transformação Desse Moshe Que não sabe Se vai ser Um bom líder Na concretização Desse Moshe Que pelas gerações Depois de três mil e trezentos anos A gente ainda se refere A ele como Moshe Rabbeino O nosso mestre E sem dúvida É o grande mestre Do judaísmo Como que esse Moshe É completamente transformado No decorrer desses Quarenta anos E como que nas palavras dele Agora A gente percebe isso Esse Moshe que ousa um pouco E eu bato nessa tecla Porque eu acho bonita Essa imagem De você Estar repetindo As palavras Que foram ditas Pela divindade E mesmo assim Você altera um pouquinho Você Transforma um pouquinho O que a divindade disse Mas que chutzpah Que cara de pau É essa Desse Moshe Que quer transformar A palavra de Deus E não Na verdade Parece que aqui Já tem uma dica De Moshe Essa Torá Só vai ser Relevante Se a gente Ler Essa Torá Interpretar Essa Torá Reinterpretar Essa Torá E passar pra frente Uma das Diferenças Mais significativas Por exemplo Nos Dez Mandamentos Entre A versão de Shemot E a versão agora De Dvarim É que na versão De Shemot A gente faz O Shabat Por quê? Tem uma explicação cósmica Porque Deus Criou o mundo Em seis dias E no sétimo Descansou E por isso Vocês vão fazer O Shabat também Chega em Dvarim Não tem essa explicação Não existe essa explicação A explicação É completamente outra A explicação é Vocês farão o Shabat Pra que vocês se lembrem Que vocês foram escravos No Egito E lá não tinha descanso E agora vocês têm Um dia de descanso Que é obrigatório Porque senão Vocês voltam à escravidão E pra que vocês lembrem Que vocês não devem fazer O que fizeram com vocês No Egito Vocês não façam com os outros A explicação é totalmente social Pro Shabat É uma explicação Humana Acima de tudo Não é uma explicação cósmica Não tem a ver Com o descanso divino Com o fim da criação Do mundo Mas tem a ver Com o momento Mais marcante Da fundação Da história Do povo judeu Que é a saída Do Egito Justamente Então como que Esse Moshe tem Essa chutzpah Lá mesmo De mudar A explicação do Shabat Lá no primeiro capítulo De Gênesis A mesma coisa O primeiro capítulo Encerra dizendo Havia sido criado tudo Nos seis dias Agora era o sétimo dia Deus abençoou Porque ele descansou Nesse dia É a explicação A primeira explicação Do Shabat Também é cósmica E de repente O Shabat muda as explicações De Shabat É realmente É quase Quase herético O que ele faz E no entanto Tão judaico De poder Retransformar E ressignificar Aquilo que foi dito Aquilo que foi ensinado Aquilo que foi transmitido Para Gerar Ainda mais Relevância Daquele ensinamento Então o Shabat Ele precisa ser Ainda mais Relevante Do que apenas A lembrança Da criação Do mundo Não é que ela não é importante Mas ela precisa De mais coisa Mais raiz Para ela continuar Anos afora Milênios afora Na história do judaísmo Acho que ali Está a riqueza Do nosso judaísmo De poder interpretar E de poder realmente Ter voz própria Assim como A nossa geração Tem voz própria De poder Interpretar As passagens bíblicas Acho que Ali que está A riqueza do judaísmo Que não existe Uma única forma Ou no mínimo A riqueza Da nossa forma De pensar o judaísmo Pode ser que outros Não tenham Essa mesma Dimensão Ou abertura Mas aqui O que a gente faz É justamente De se permitir Entender Que a pessoa Tem voz E assim como Moshe Rabengo Tem voz Nós também Na nossa geração Como nós Interpretamos E entendemos Particularmente Acho que O fato De nós Gostarmos mais De Shemote De Deuteronômio É aquilo É aquilo que nos Toca mais O cósmico É importante É bonito É trascendente Mas É bom Aquilo que Me toca Se tu não guardas O Shabbat É tu que Tem que guardar O Shabbat A natureza É algo muito Grande Para entender Para Para poder Conciliar Na nossa Cabeça Mas Essa responsabilidade De dizer Tu tem que Guardar O Shabbat É algo Que Me transforma Em um parceiro É aquele líder Que me diz Paraí Tu é parceiro De guardar E cuidar As nossas leis Então ele está Te dando Por um lado Uma intimidade E ao mesmo tempo Essa intimidade Te condiciona Na responsabilidade Não é apenas Os líderes Que devem Guardar O Shabbat Por exemplo Trazendo o exemplo O Shabbat Somos todos Que temos que Guardar o Shabbat É uma parcela E uma responsabilidade De cada um Nós nos chamamos De povo Mas Cabe Cuidar E respeitar Estas leis A cada um De nós Em forma Individual Tem algum versículo Que tenha chamado Especialmente A atenção De De esta para já Eu tenho o meu Mas E o mesmo Pergunto Para Para todos Tem algum Versículo Que tenha chamado Mais a tua atenção Ou que queiras destacar Tem também A questão Das Cidades O Sarei Miklad Que fala Das cidades Refúgio Acho que poderíamos Também Abordar Um pouquinho Ali Eu tenho Meus Versículos Escolhidos Mas Eu quero Passar Primeiro A palavra Para todos Aliás Já que falamos De Barim De palavras Abram seus Microfones Aqueles que estão Connosco Quero te contar Teo Que tem pessoas Que estão nos Acompañando Desde Curitiba A Jacky Milstein Está em Curitiba Acompañando Nosso Estudo De Parachata A Shabua Como falei Anteriormente Tem gente Em Maringá Tem Tem gente Também Nos Estados Unidos Que eu estou vendo Gente No litoral Gaúcho Enfim Realmente As pessoas Que estão Connosco O nosso querido Moreta Lema Também Que está Nos acompanhando Se alguém De vocês Tiver alguma Pergunta Alguma Sugestão Alguma Duvida Por favor Acrescente Ou abra Seu microfone E questione Que outros Pontos De interesse Encontraste Nesta Parachata Bom Eu acho Que tem Várias Coisas Interessantes Aqui Primeiro A A Forma Como A Se dá O começo Dessa repetição Da Torá A abordagem De Moshe Além de lembrar Um pouco Primeiro Quais foram Os Primeiros Acontecimentos Desde a saída Do Egito Ele acaba Retomando Em seguida Um dos últimos Acontecimentos Quer dizer Últimos Acontecimentos Não Últimos do ponto de vista Da cronologia Da Torá Da ordem Que aparece nos livros Mas é dos primeiros Acontecimentos Também Que é justamente A questão Dos Espiões Ele começa A recontar A história Dizendo Que Vocês Queriam Enviar Os Espiões Enviamos Os Espiões Mas vocês Não quiseram Subir E porque Vocês falaram Mal Os pais De vocês Falaram Mal Dessa Terra Vocês Não puderam Entrar E Agora São vocês Que estão Aqui E aqui Existe Uma coisa Especial Essas pessoas Todas Que estão Com Moshe Ali Não são As pessoas Que saíram Do Egito Porque Na história Dos espiões Ficou claro Que ninguém Dessa geração Que saiu Do Egito Vai entrar Na terra Na terra De Israel Passaram-se 40 anos E eles Vagando E toda Aquela geração Foi embora Então é uma nova geração Toda nascida No deserto Nascida Em liberdade Não nascida No cativeiro E que não Viu O Monte Sinai Com trovões E o som Do chofar E tudo Não viu Nada disso Não viu A coluna De fumaça E a coluna De fogo Que acompanhava Na saída Do Egito Não viu O mar Se abrir Não viu Nada disso Essa geração Toda agora Está aqui Presente E talvez Por isso Seja importante Moché Lembrar disso Não repitam Vocês O mesmo erro Que fizeram Os antepassados De vocês Que frente A terra Falaram Eu acho Que não A gente é fraco A gente parece Gafanhoto Perto deles Eles são Muito fortes E tudo mais E deixaram Para lá A terra E por isso Foram Castigados Vocês Não Vocês Agora Estão Na porta Da terra Eu não Vou estar Com vocês Mas por favor Não deixem De lado Essa oportunidade Entrem Entrem Isso Poderíamos Mais marcantes Eu acho Pelos quais Ensinar Ensinar Quem continua No comando No comando E esse Não tenha A guerra É isso É isso De fato Esse discurso E esse discurso Que encontra O discurso Dos espiões Que disseram Não E tal E tal Ele Que são Mulheres Que amavam Então envia Menos também Não ter sido necessários 40 anos Vagando No deserto Então Também é uma É uma posição Interessante Aí do E a cara Tu sabes Que A questão Também Das mulheres Nós vemos Que A Torá Tem Um Vies Masculino Porque Nós vemos Aqui No inicio No capítulo No capítulo Um E tomei Pois As cabeças Das vossas tribos Homens Sábios E conhecidos E os pus Por cabeças Sobre vós Capitães De milhares Capitães De centos Capitães De cinquenta Capitães De dez E guardas Nomeei Para vossas tribos Então É tudo Homens E ordenei A vossos juízes Naquele tempo Dizendo Então É tudo Homem Homem Aqui O que nós vemos Também É Uma Uma ordem Organizacional Como É importante Tomar Cabeças Das tribos Capitães De milhares Capitães De centos Capitães De cinquenta Capitães De dez Também Como o povo Vai se organizando Numa época Que bom Tinha que liderar Seiscentas mil Almas Um pouco mais Aproximadamente Se foram Seiscentas mil Almas Que receberam O pé Do monte Montecinais Imaginamos Que no mínimo A base Daquele povo Que entrou Na terra prometida Eram seiscentas mil Pessoas E muitos Outros Que iam Se incorporando Mas O importante Também É como Esse povo Deve ser Organizado E bom Vemos Netamente Uma organização Masculina Aqui não temos Liderança Liderança Feminina Mas Obviamente Que as mulheres Tiveram Um papel Preponderante Em fazer cumprir Todas aquelas leis Que o líder Fala Aquelas que Estavam E que Continuam Hoje Estando No dia a dia Mais próxima Dos seus filhos Não porque Eu queira omitir Ou sou o mesmo Mas Aquelas que tem Essa possibilidade Ou aquela chegada Obviamente São as mulheres E essa Torá Essa lei Sendo transmitida Da mulher Para seus filhos Faz que Também Tenhamos Um povo Forte Necessitamos Ter o que Ensinar Então tem que Ficar muito Claro No discurso A ordem Pode ser Que seja Dada Pelos Homens Mas Essa educação Também Passa Pelas Mulheres Tem algo Também Muito Interessante Que aparece No Versículo 19 Do capítulo 1 E partimos De Joreb E andamos Por todo Aquele deserto Grande e temível Que vistes No caminho No monte De Reu Como se ordenou Joreb Hoje É uma parte Da Jordânia O ar Joreb É uma montanha Na qual Tu podes ver Essa terra prometida É interessante O monte Neveu O monte Neveu É no Jordão Joreb É no Egito Desculpa Desculpa Ar neveu Ar neveu E eu me lembro Que Desse Ar neveu De poder ver A olho nu A terra prometida Grande parte Dessa terra prometida Tu podes ver Nós estamos iniciando Um livro Que também Marca Despedida De Moshe E novamente Aparece a questão De Gulot Aftahá Os limites Na promessa Reforçando Também Uma questão Que até o dia De hoje Tem um peso Na geopolítica De Israel Que aparece No livro Nos textos sagrados Quais seriam Os limites Da terra De Israel E bom Então Aqueles que seguem Em forma fervorosa A Torá Também Se sujeitam A estes limites Então Isso aí também É um tema recorrente Importante A questão De novamente Caleb Benifuné Aquele outro líder Aquele outro espião Que falou a verdade Que aparece ali No versículo 35 Do capítulo 1 Nenhum destes homens Desta má geração Verá A boa terra Que jurei dar A vossos pais Exeto Caleb Filho de Iifuné Ele a verá E a ele darei A terra Em que pisou E a seus filhos Porque perseverou Em seguir No temor do eterno Aqui nós vemos também A questão de prêmio castigo Existe na Torá Deus não esquece De Caleb Aquele Que falou a verdade Falou que A terra de Israel Ou a terra de Canaan Era uma terra Que emanava leite e mel Então nós vemos Que aqueles dois espiões Que falavam a verdade Joshua Se transforma No líder Terá o direito De entrar E também Caleb Então Deus Sempre lembra Aquele que faz o bem Sempre lembrado Mesmo que pareça Que está ali No meio do povo Esquecido Também é lembrado Isso aí também É algo interessante De destacar De estar para lá Eu também acho Que aqui Nesse verso A gente vê O que não está escrito É possível ver O que não está escrito Durante Alguns momentos No livro No livro de Bamidbar E alguns momentos No livro De Dvarim Moshe Meio que Insiste de novo Com Deus Sobre essa questão De que ele não vai Entrar na terra Prometida E a gente Meio que fica Sem entender Como é que esse cara Que foi escolhido Por Deus Que liderou o povo Por 40 anos Que tudo isso Só porque ele bateu Na pedra Em vez de falar Com a pedra Ele aí Foi castigado Não pode entrar De jeito nenhum E tal E essa pedra Jorrou a água Do mesmo jeito Tivesse ele cometido Algum erro Era só a pedra Não jorrar a água Então Deus falou Fala com a pedra Ela jorra a água Ele bateu na pedra A pedra jorrou a água Ué Então Qual é o problema No final das contas Não é tão grave assim E mesmo assim Ele leva um castigo Tão grande Mas nesse verso Eu acho que a gente Pode ler O que não estava Escrito Lá atrás Na questão Dos Dos Espiões Está muito bem claro Ninguém Da geração Que saiu do Egito Ninguém Só Kalev Benifuné E Yoshua Benun Ninguém Isso é Nem Moshe Nem Aharon Nem Miriam E por isso A gente vê No livro de Bamidbar A partida de Miriam E depois a partida De Aharon E no livro de Varim No final do livro A partida De Moshe Não é uma questão Tão De castigo Assim Mas sim Porque já estava Definido Dessa forma Não me parece Ter a ver Com a tal da pedra Me parece Ter a ver Com o fato De que A missão De Moshe A gente Lê Toda a história Esperando Que Moshe Vai fazer parte Dessa Entrada Na terra De Israel Mas de repente Não Qual que é a missão Deus falou Você vai guiar Meu povo Até a terra Prometida Quer dizer Se eu te falo Eu te dou uma carona Até a sua casa Eu não estou esperando Que eu vou Parar na frente Do teu prédio Você vai abrir A porta do carro E vai me convidar Necessariamente Para eu tomar um café E tudo Não necessariamente Eu falei para você Que eu ia levar você Até a sua casa Isso não significa Que eu tenho que entrar Na sua casa Significa que eu estou Te levando Até a sua casa No momento que Moshe É o líder Que vai levar Esse povo Até a terra De Israel Não está escrito E não está implícito Que ele tem que entrar Também junto Com esse povo Então Eu falo isso Porque durante muito tempo Isso me atordoou Assim Eu li a Torá Todo Como o Balo Corê Na sinagoga Todo Todo o Shabbat E a cada ano Quando chegavam Nas últimas paraxiotas Eu lia Com uma esperança De que de repente Esse ano O texto mudou De repente Moshe vai poder Entrar na terra De Israel Quem sabe O texto não mudou E isso me incomodava muito E no final Um belo dia Um aluno De Bar Mitsu Aliás De Santa Catarina Ele A gente Aula pelo Skype Na época Eu nasci Ele em Santa Catarina E ele falou assim Mas Mas eu não estou entendendo De onde você tirou Que Moshe precisava Entrar na terra De Israel E eu falei para ele Ué Para mim está claro Ele falou Para mim não Para mim Para mim Se Deus fala Você vai levar o povo Você vai levar o povo Não significa Você vai entrar Com o povo E mudou completamente A minha forma De enxergar E me reconciliou Com esse texto E eu parei De entender Moshe Como alguém Que foi castigado Por algo Como alguém Que cumpriu A sua missão Até o final Porque o final É levar até as portas Da terra de Israel E encerrar Dessa maneira Fantástica Que é o livro De Varim Podendo reassegurar Ao povo A promessa divina Podendo ensinar Ao povo Se despedindo Em tempo Desse povo E deixar esse povo Seguir O seu caminho Sozinho E é sim Uma missão cumprida Não é um Messias frustrado Não é alguém Que não completou Sua missão Muito pelo contrário Completou sim Chega até o fim Na missão Não deixa nada Inacabado não E aqui Nesse versículo Tem algo escondido Aqui Está claro Galév Benifuné Yosho Abinun Ninguém mais Bem bonita Bem bonita Essa visão Essa perspectiva De entender Essa história Agora Voltando A questão Do Moshe E a pedra Novamente Entramos Na questão Das palavras O peso Das palavras Para o judaísmo O peso Da fala Para o judaísmo E o peso Do compromisso Que assumimos A partir Das nossas palavras E acho E acho que isso Ali é algo fundamental De poder entender Eu sempre falo Que eu sinto E isto aqui Não é por desmerecer Outros povos Outras culturas Que ainda A palavra Dentro de Israel Tem um peso Importante Quando alguém Quando alguém Fala O chico No chico Palavra Moshe Poderia ter Verrado E se ele Teria Verrado Ah não Não quero Eu não quero Falar Isto Aquilo Quem sabe O final da história Teria sido Diferente Mas no lugar De utilizar A palavra Tanto para o bem Como para o mal Moshe Poderia ter Se revoltado Ah não Vou bater Sim Não Ele não Falou E bateu Então aí Nós vemos Também Mais uma vez O lugar Que ocupa A palavra Falando de palavras Meus queridos Estão muito quietinhos Aqui no nosso painel Se vocês quiserem Interactuar Estamos Nos últimos Finais Nos minutos Finais Tem aqui Alguns comentários A Eliane Gulco Diz Mas Anashim Pode ter significado De humanidade Não apenas De homens Boa colocação De De Eliane Gulco Deixem ver aqui Se tem mais alguma Às vezes Os comentários Acabam Se a barra de rolamento Acaba passando E depois a gente Perde Se comentaram Algo anteriormente Mas Qualquer coisa Enviem Enviem pelo chat Os seus comentários Gerson e Teo São dois queridos Aquele abraço Em Maringá Paraná O Alexandre Israel Obrigado Querido Por estar ali Conosco A comunidade Em Maringá Acho que Uma das comunidades Mais novas Da União do Judaísmo Reformista Do Brasil Eliane Estás ali Querendo perguntar Abre o microfone E pergunta Bem-vinda Bom dia Bom dia Bom dia Muito prazer Tudo bem Obrigada pela presença Moretel Gerson Bom dia A todos Me chamou a atenção Versículo 32 Em que fala Nem por isso Acreditais no eterno Ali na explicação Diz Essas palavras De Moisés Ao povo Foram palavras De Torre-Rá Torre-Rá Eu achei bem interessante Eu posso dar uma lida Rapidamente Por favor Essas palavras De Moisés Ao povo Foram palavras De Torre-Rá Que significa A demonstração Com sentido moral positivo A Torre-Rá É um dos mandamentos Da Torre-Responderás A teu companheiro Reprenderás Reprenderás Desculpa Reprenderás Reprenderás Desculpa A teu companheiro Em outro lugar Da Bíblia Lemos Aquele que reprende Um homem Achará depois Mais favor Do que aquele Que o lisonjeia Com a língua Então Bem como Como o Moretel Falou antes Essa Esse livro É bem poético Me chamou atenção Isso aqui E logo adiante Fala o seguinte Só para resumir O que significa O preceito De Torre-Rá Os sábios da lei Nos dizem Que isso se deve Ao fato De que não existe Indivíduo independente Pois ele faz parte De uma sociedade O homem não é responsável Unicamente Por seus atos Mas também Pelos atos De todo o povo Todo judeu É responsável Pelo seu irmão Se é que existe O mal Ainda Que eu Não o tenha Cometido Sou responsável Por ele Pois devo Remediá-lo Assim como Cada membro Do corpo humano É solidário Com os outros Por isto E pelo que os sábios Vem a Torre-Rá Ela é um produto Do amor E não do ódio Eu achei Bem interessante Essa passagem Muito bem Os três discursos De Moshe Os sábios Dividiram o livro De Dvarim Em três grandes discursos E um deles É justamente Esse grande discurso De Torre-Rá A gente começa A ler o livro E parece que Moshe está bravo Com a gente O tempo todo Que belo jeito De se despedir Do povo Mas o que existe É justamente isso Da mesma forma Que a mãe E o pai Chamam a atenção De um filho E não é porque Odeia o filho É justamente o contrário É isso Que é o princípio Da Torre-Rá Dentro do Dentro da Torá Dentro do judaísmo Como um todo É importante Se entender Como parte Do todo Como indivíduo Também Mas como parte Desse todo Você é responsável Em duas mãos Não existe isso De eu faço O que eu quiser Você faz O que você está Livre para fazer Mas tendo em consideração Que existem outras pessoas Você não está sozinho No mundo E essas outras pessoas Também estão ali Então O mesmo cuidado Que você busca De não cometer erros Você também tem Que aceitar Quando alguém Te mostra Os seus erros E você também Tem que ter a coragem De apontar o erro Daquele que Que cometeu realmente Alguma infração Nunca Num sentido De humilhar Ou Derrubar A moral Da pessoa Mas sim No sentido De Poder Advertir Essa pessoa De que Ela pode ser melhor De que ela tem condição De melhorar De que ela tem Condição De não cometer Esse tipo De erros Novamente O professor Talema Nosso querido Professor Talema Diz Parabéns Ao Teohotz Excelente Estudante E futuro Rabino O Talema É uma figura Aqui Do nosso sul Desenvolvedor Do bio-ioga E também Dessa experiência De yoga judaica Que tínhamos Antes da pandemia Que tivemos Que interromper E tomara Posamos voltar Logo logo Teoh Para ir encerrando Que conclusão Que mensagem Final Gostaria de deixar Do nosso estudo Deste Sefer de Barim Eu queria deixar Um É até um pouco Difícil de explicar No capítulo 1 Versículo 5 A tradução Se perde um pouco Mas aparece O seguinte Além do Jordão Do outro lado Do Rio Jordão Na terra de Moab Moshe começou A explicar Essa Torá Começou A explicar E Mas no texto Hebraico O termo É Ruil Moshe Be'er Eta Torá Asot Be'er Do verbo Levaer A forma correta Deveria ser Be'er De explicar Mas está escrito Be'er Só que Be'er Também é poço Poço O poço D'água Que é algo Tão importante Dentro É outro Nexo Lá com a nossa Com o livro De Bereshit Avraham Cava poços E Yitzhak Vem depois dele Cava poços O poço E a água São sempre Recorrentes Na história De toda a Torá A água A gente não precisa dizer Começa o texto Dizendo No princípio Deus criou o céu E a terra A terra Ela se informa E vazia E o Espírito de Deus Se movia sobre As águas A água Já é pré-existente A criação E ela está presente Na travessia Do mar Ela está presente Agora À beira do Jordão E tudo isso O Lublinerebe No século XIX Ele diz que Moshe começou A explicar E esse Explicar Está escrito Como Be'er Por quê? Porque a Torá É uma fonte De água viva Mas se você não Cavar Para encontrar Essa água Você não vai Encontrar Essa água E o que Moshe Faz no livro De Dvarim Diz o Lublinerebe É cavar É começar A explicar Essa Torá E aí ele Do seu Do alto Do seu racidismo Da sua Ortodoxia Digamos assim Ele vai dizer O livro De Dvarim É o grande Ridush É a grande Renovação Que Moshe faz Ele pega a Torá E explica com as suas Próprias palavras Ele modifica a Torá E ali ele deixa A dica Para a gente Para o resto Das gerações O Lublinerebe Diz que quando os Rabinos Muito mais tarde Depois de quase 1300 anos Vão começar Lá na época Do segundo Templo A época Da Mishinah Reexplicar Torá Modificar Conceitos E assim por diante Eles não estão Fazendo nada novo Eles estão colocando Em prática Aquilo que foi Ensinado Por Moshe Quando começou A cavar Esse poço Quando começou A explicar Essa Torá Para a gente Lá na beira Do Rio Jordão Muito bonito Eu me permito Também Trazer esta palavra Be'er E no lugar De enxergar Poço Que também Se é a tradução Literal A palavra Be'er Também tem O Shorish Alefreish Que em hebraico É Or Luz Então Eu me permito Também interpretar Isto aqui Que do outro lado Do Jordão Na terra De Moeve Começou Moshe A iluminar Ou a explicar Iluminar Com a Torá E dizer Todas aquelas palavras Mas Torá De Or Be'er Or Interessante Também Assim como podemos Interpretar poço Também podemos Interpretar Or Podemos interpretar Luz Então Sim O que lembra Uma das obras Fundamentais Do iluminismo Judaico Que foi justamente O Biur Que era uma forma De explicar Torá Com a linguagem Do século XIX A luz da ciência A luz de outras tantas coisas E o nome Não foi outro A não ser Biur Justamente Que traz Essa ideia De Ur De Or No próprio nome É explicação Mas também É uma iluminação Perfeito Perfeito Mas realmente A segunda onda Veio com muito Mais Força Do que A gente Imaginou Quer dizer O pico Que a gente Teve Na primeira Onda Foi quando a gente Teve Trezentas mortes Num dia Trezentos Novos contágios Num dia E de repente A gente Agora Tá com Mais De Dois mil Contágios Num dia E isso É Quase Absurdo Quando a gente Olha o gráfico Parece uma coisa Absurda No entanto Tem pouco impacto Em casos Fatais Ainda Muito pouca Gente Em estado Grave Em hospitais Então A verdade É que Do ponto de vista Do sistema De saúde Eu acho Que a gente Tá bem Eu acho Que o que houve Foi uma pressa Em se reabrir E não se imaginou Muito bem Não se planejou Muito bem O que Que Como fazer Essa reabertura E Isso Resultou Nesse pico De novos contágios O que a gente Percebe também É que Tem muita Briga Especialmente Nos bairros Ultra-ortodoxos Que não Estão querendo Cumprir Respeitar A quarentena Ou as reuniões Os minianim Como Como Está repercutindo Isso ali No dia a dia Muita briga Com a polícia Como Sobretudo Em cidades Pequenas Isso tem Muito Acontecido Eu acho Que na primeira Onda Aqui em Jerusalém A gente Sentiu Mais Realmente Resistência Em Neaxarim Deula Esses bairros E Também Cidades Como Bnei Braque E assim Por diante Mas Agora Na segunda Onda O maior Problema Estão Sendo Nas cidades Pequenas De Maioria Haredi Como É o caso De Beitar Aqui Perto Beitar É uma Cidade Que O prefeito Conhece Todo mundo O prefeito Também É Haredi E conhece Todo mundo Mas Ele fala Eu não tenho Como Eu posso Decretar Agora O que as Pessoas Fazem Eu não Tenho Como Chegar E pegar Todo mundo Pela mão A gente Fica de Mãos Atadas E Quando a Polícia Vai Tentar Fazer Alguma Coisa É Briga Discussão E Realmente Está Difícil E Está Difícil Também Porque Ficar Em casa Três Meses Não É Mole E Um Verão Maravilhoso As Pessoas Querem Sair As Pessoas Querem Querem Para Fora Agora Vocês Estão De Férias Isso Conseguiram Completar O ano De Estudos Conseguimos A gente Continuou Tudo Online Via Zoom E Agora É a Época De Provas Trabalhos E Tudo Mais Estou Terminando De Fazer Algumas Coisas Aí Mas Ainda Temos A Discussão Aqui Se As Grandes Festas Vão Acontecer Normalmente Ou Se A Gente Vai Ter Que Fazer Em Espaços Abertos Com Até 20 Pessoas Só Ou Nos Espaços Fechados Com Até 10 Pessoas A Gente Não Sabe Estou Dizendo Me Com Outra Doença Então Se Ele Que Abenço Nossos Ancestrais Abraham Encherá De Misericórdia Fortalecerá E curará E lhes enviará Rápido Restablecimento Pleno A Todos Seus Órgãos Tendões E Nervos E Cura As Suas Almas E Seus Corpos E A Todos Os Doentes Dentro E Fora Da Casa Israel O Shabbat Dispensa Toda Oração E A Cura Está Próxima De Chegar Agora E Em Tempo Curto Ligamos Todos Juntos Amém Amém Muito obrigado Queridíssimo Teo Foi um prazer Como sempre Te ter aqui Conosco Tu é já Convidado Permanente Neste espaço Eu quero agradecer A todos Aqui Que se somaram Que estiveram Conosco No Zoom Que estiveram Conosco Também Na página De Facebook Que opinaram Depois eu tenho Que ver ali Os comentários Obrigado A todos Obrigado Clever Marcolan Guida Nudelman Obrigado Talema Eliane Gulco Obrigado A todos E obrigado Também A todos Aqueles Que irão Entrar Posteriormente Porque isto Aqui Fica gravado E depois Tem um monte De gente Que aproveita Para estudar Torá Ao longo Do Shabbat Ou no momento Que vem Teo Um beijo Grande Para a Deia Se cuide Muito Da Pandemia Que possa Voltar Logo Logo Aquele espaço Maravilhoso Aquele Beit Midrash Ali Aquele fundo Para quem Não sabe É biblioteca Mas também Beit Midrash E o local Onde os estudantes Do Schechter Nos reunimos Onde nos reuníamos E Teo ainda se reúne Para abrir Os livros Aquelas mesas Quadradas gigantes Onde se abrem Os livros O Talmud E se comenta E se discute E o professor Senta E a gente Tem aquelas Aulas Maravilhosas E marcantes Para qualquer Estudante De Rabinato Realmente Um local Onde também Acontecem Palestras Apresentações Musicais Olha Tantas coisas Bonitas Se tu mexer A cabeça Por um lado Dá para ver O púlpito Ali atrás Aquilo ali De cor madeira No fundo É uma bimã Onde está Onde está A Torot Isso ali Nas segundas-feiras E nas quintas-feiras Se puxa Se tira A Torá Para ler Bom Por ali Circula A Rabina Diana Vila O Rabino Golink Que é uma Enciclopédia Viva Que caminha Que vai O privilégio De estudar O Benovitz Tanta gente Assim São crânios Gente Vocês não imaginam O privilégio Que estar estudando Ali com doutores Em judaísmo Em Torá Em filosofia Quantos crânios Quanto eu curti Para mim era uma festa Estar ali Não era ir estudar Para mim também É uma festa Não dá para Poder entender Como existem pessoas Tão eruditas Ali Que chegam ali Com seu livrinho Embaixo do braço E quando abrem Aquele livro Acabam voando E acabam fazendo Tudo aquilo Que está na sua volta Voar junto Assim que bom Teo aproveita muito Esse momento De estudo Estou com Uma inveja Uma inveja Sadia Porque realmente O que eu estudei Foi fantástico Maringá Israel Um beijo Para toda a comunidade Jack e Mills Tem um abraço Para os amigos Em Curitiba Tem gente de São Paulo Que também nos acompanhou Obrigado a todos Obrigado a todos Aqueles que Também nos acompanham Aqui em Porto Alegre E lembrando que Na próxima Quarta-feira Dia 29 Na véspera De Txaveab Teremos um momento Com todos os rabinos Aqui do Brasil Por volta De 19h30 Nas nossas redes sociais Nas páginas De Facebook E depois Vamos ter um Momento de estudo De reflexão Com alguém que tu conheces bem O nosso amigo comum O Rabino Uri Lam Estaremos falando Sobre Megilat Eijá E refletindo Sobre o dia De Txaveab Na atualidade A todos E especialmente O nosso queridíssimo Convidado Teohotz O nosso agradecimento Shabbat Shalom Obrigado Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom